Minha amada filha, agora o tempo está perto. Há muito pouco tempo para divertir e preparar todas aquelas pobres almas que ficaram tão chocadas durante o grande alerta que eles não percebem o que estão testemunhando. Eles devem ser informados para que eles saibam o que esperar. Se eles abrirem os corações para este grande momento da Divina Misericórdia lhes será dada a chance da vida eterna. Um grande alerta é a manifestação da Minha Divina Misericórdia dada à Irmã Faustina. Este grande ato da Minha Misericórdia foi anunciado e será durante o grande alerta com a qual Minha Misericórdia envolverá o mundo inteiro. Meu sangue e água vão jorrar para que todos vocês possam saber a verdade. Afinal, digam àqueles que não creem em mim ou meu Pai Eterno que este evento vai acontecer. Então, quando acontecer, eles serão capazes de suportar o choque da Minha Misericórdia que irá salvar das garras de Satanás milhões de almas durante o grande alerta. A verdade, quando revelada, vai salvar muitos do fogo do inferno. O Espírito Santo presente em meus filhos em todos os lugares vai ajudar a derrotar as obras do maligno. Todos vocês devem espalhar a mensagem sobre como a humanidade precisa preparar suas almas com antecedência. Até mesmo os fiéis devem entender que eles também vão achá-lo emocionalmente perturbador quando virem os seus próprios comportamentos pecaminosos do passado como eles aparecem para mim. Apelo a todos vocês para procurarem a confissão agora. Para aqueles outros cristãos vocês devem se ajoelhar e rezar pedindo redenção. Para aqueles que estão inseguros sobre essa profecia por favor mantenham seus corações abertos porque quando vocês assistirem este evento ecológico mas sobrenatural é importante que vocês compreendam que esse é o maior milagre que vocês vão ver e que ele é o meu grande presente para todos vocês. Considerem isso. Assim é como o dia do juízo final vai se desdobrar só que dessa vez vocês não serão condenadas vocês receberão um novo sopro de vida quando suas almas serão salvas para que vocês possam restaurá-las para o nível que eu desejo elas. Fieis Orem pelos outros com todos os seus corações agora para que eles sejam salvos Seu Salvador Jesus Orem pelos outros 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 Obrigado.